Boa noite! Centésimo, sexagésimo, sexto dia do desafio Eu Faço Meu Mundo. Eu tô muito feliz porque hoje é sexta-feira. Eu tenho certeza que você também tá feliz. Mas será que é pelos mesmos motivos? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é assistir vídeo no YouTube. Eles me proporcionam aprendizados. Alguns, logo imediatamente, o cara, a pessoa fala aquilo ali, dá um estalo e eu já assimilou alguma coisa na minha vida. Às vezes eu demoro um pouquinho mais de tempo. Isso aconteceu ontem, onde eu assisti o vídeo de um grande amigo, mentor, um especialista máximo no coach de carreira, que é o Maurício Sampaio. E ele falou sobre a síndrome da sexta-feira. A quantidade de pessoas que dependem, vivem a semana inteira pra poder chegar na sexta-feira e se sentir feliz. Porque elas não entram o trabalho dela, essa já é a hora de mudar. Durante muito tempo eu vivia isso e não sabia. Agora que eu mudei de área, eu consigo enxergar com um pouquinho mais de clareza que eu vim arrastando sim uma corrente aqui, outra corrente ali. Não porque eu odiasse meu trabalho, isso é importante. Nem sempre você se sente tão cansado ao longo da semana porque você odeia seu trabalho. Talvez ele só não tenha mais tão a ver com você quanto tinha. Então, se você fica muito feliz porque chegou a sexta-feira e aí você vai poder relaxar, curtir sua família, resolver todas as coisas que você não resolveu ao longo da semana, ok. Agora, se você depende da sua sexta-feira pra ser feliz, talvez tenha alguma coisa errada aí nessa jornada. Se quiser um coach, vem falar comigo! Mas eu acho que você consegue resolver isso sozinho, refletindo, pensando por que a minha semana tá tão ruim, por que eu chego tão cansado, tão exausto na sexta-feira. Um forte abraço, vai curtir sua sexta-feira, mas não deixa de refletir.